Clássico, clássico, bela piada. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o plantão da reação do 4 Coisas, onde eu estou aqui ao vivo assistindo a trailers, a audiovisuais, qualquer lançamento que pintar nós pinta aqui no 4 Coisas, assistindo em primeira mão pela primeira vez e lançando aqui opiniões instantâneas e palpites imediatos sobre os trailers da rodada. E rodada pesada, muita coisa, War Jones 3, Homem-Formiga, Transformers, Indiana Jones, parece que escolheram essa semana para soltar tudo. É a Comic-Con, é a Comic-Con XP, é um evento nacional cada vez mais bem conceituado pelos estúdios, reúne muita gente, chama muita atenção e cada vez maior a CCXP. E muitos painéis interessantes e muitos trailers sendo lançados. Ontem foi a vez de War Jones 3, teve Indiana Jones, teve muita coisa, eu não assisti, eu recebi muita mensagem, ah vai assistir e tal, eu estava lá saindo do evento ainda, quando cheguei em casa agora. Estou gravando, estou gravando e já botei meu chapéu aqui porque hoje tem Indiana Jones. Novo Indiana Jones, Indiana Jones 5, será que ainda tem energia para correr estelar chicote? Harrison Ford no alto dos seus 70 anos. Como é que vai ser o sistema de rejuvenescimento digital do Harrison Ford para voltar a esse personagem, pelo menos em parte do filme, a gente não sabe se é um iniciozinho, um prólogo ou se em mais partes do filme. Vamos ver se o trailer dá essa pista e principalmente o que esperar dessa nova aventura e o que que Indiana Jones vai estar enfrentando dessa vez, depois da gente ter, o que que teve? Teve caveira de cristal, teve arca perdida, teve tempo da perdição, teve o cálice sagrado, santo grau. O que que será que o nosso amigo doutor Jones está resolvendo dessa vez? Vamos lá, vamos soltar o trailer para assistir? Você assiste comigo e a gente tira depois algumas conclusões, assiste aqui quadro a quadro e ver o que que está acontecendo. Bora lá. 1, 2, 3 e solta a Indiana Jones em um deserto. Deserto. Sabia. Ah, aquela perseguição de carrinhos que a gente viu o Jaime vazado, o Indiana Jones saltando e parece que ele está envenencido. Isso aqui parece a década de 40, é passado com certeza. Irmãs Enguias aqui dando aula, ainda é um professor de universidade. Nazistas, olha, flashback. É, isso aqui parece tudo flashback misturado com cenas dele dando aula aí na universidade, é... A velha história de... Ah, o Sala! Oh, o Sala, muito bom. Eu não acredito em magia. Muito bom. Ih, vai ser magia dessa vez? Vai ter a ver com magia? Um novo elenco, olha. Isso aí parece ser imagem do... As coisas que eu não posso explicar. Eu tenho que acreditar em não tanto o que você acredita. Ih, que lugar é? É o seu dia D? Ah, deve ser o dia D, mas eu não. Não, o dia era recente. É alguma comemoração, ele pode ser o dia de dependência. Ah, deve ser o dia de dependência. Ah, me encanta, ele é o dia de 60. Ah, tá legal, olha, cara. É James Bangor que é buraco. Ah, cara é bom. Cara é bom. É, é. Chamado do destino. Tá. Eu sou o Deus doido. Relativo. Ah, o que é? Ah, o que é? Uh, o que é? Ah, 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 o que é? Cara, eu achei bem efeito prático, apesar de ter, obviamente, efeitos digitais, vai ter o rejuvenescimento do Indiana Jones, vai ter muitos efeitos, porque o Harrison Ford não faz mais as croezas que ele fazia quando tinha 30. Mas eu tô achando um filme bem mais pé no chão, bem mais voltado à origem dos personagens do que aquela maçaroca, do que aquele deslumbre de CGI que foi o Caveiro de Cristal. Eu tô achando que pode ser um filme bem mais interessante do que foi o Caveiro de Cristal, hein? Ó, perseguição, moto, aquele saltando de um carro pro outro, convincente, tranquilo. Aqui nós temos a loja Hoffman's, tal Indiana Jones deve ser o décado de 60, pelos carros aqui, pelos jornais, é, deve ser, porque o Caveiro de Cristal foi nos anos 50, isso aqui, pela idade dele, pode ser anos 60 já, provavelmente é, provavelmente aqui já é 60s, vai se passar na década de 60 esse Indiana Jones. Olha lá, ele vai falando, aqui umas enguias, eu achei até que fosse algo mágico, algo, é, é, mas não, são só enguias saindo de uma, de uma caveira. Aqui o Indiana Jones dando aula, dando aula sobre uma espécie de vaso, um vaso com sol, não sei o que que quer dizer, provavelmente alguma coisa que tenha a ver com a história, não seria à toa esse, é, esse vaso aqui, alguma coisa que ele vai buscar durante a história. É, nazistas, né, eu não tô lembrado se isso aqui, aqui não, mas se, aquele perseguindo um avião, olha lá, ele indo num, num local do museu ali, será que é aqui que tá a arca perdida? É aquele, olha lá, sala voltando, teve no Brasil também, olha lá, bom, 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 sempre bom voltar os personagens assim. Deixa eu ver aqui no cenário onde ele tá, é, os carros aqui, parece ser anos 60 mesmo. É, aqui, isso aqui, ele tá rejuvenescido, mas não é a cena do, do Última, do Última Cruzada? Tá com cara de ser. Ou então refizeram algumas cenas, né, também é possível. Antônio Bandeiras, tá no filme, aqui, ó, Diana Jones com rejuvenescimento, legal, bastante coisa. Me parece que vai voltar alguns pontos no passado, e não só, ah, em dois pontos, parece que esse negócio de destino do, do, chamado destino tem a ver com, com vários pontos de Diana Jones. Mas aqui, uma, uma parada, com certeza, é sobre independência americana, não é do fim da Segunda Guerra, pelo, pelo cabelo branco do Diana Jones, não, não caso, mas aqui ele tá rejuvenescido, ó. Não me parece que é do presente desse filme. Aqui, uma motoca, ah, eu gostaria tanto de conhecer mais de motos e carros, que eu poderia mandar aqui, pelos cabelos, pelo Black Power aqui atrás, ó, já matei. Aqui tem um Black Power, pelas roupas, nós estamos falando da década de 60, sim. É, um carro aqui, tem uma, provavelmente a rainha da parada aqui, o que que tá escrito ali atrás? Great Leap for Men, ah, Great Leap for Men, 69, é o homem pisando na lua, o homem pisando na lua. Essa parada aqui é de comemoração do Neil Armstrong, quando ele, é, quando ele faz uma, teve realmente esse evento aqui, é uma parada em comemoração da chegada do homem à lua, é o que tá acontecendo aqui. Pô, agora eu fui detetive. Aqui ele pegando de volta, chicote e chapéu, né, de volta a ação. Aqui uma, uma referência também, né, a bola, provavelmente é Atlas, segurando o globo terrestre, pode ter alguma coisa a ver com a Grécia dessa vez, e uma bola de pedra, né, que é um clássico do Daniel Donnes. É, War is Hell, ah, War is Hell porque ao mesmo tempo tá acontecendo a Guerra do Vietnã, é uma parada sobre a chegada do homem à lua, também com protestos contra a Guerra do Vietnã, 69, tava no auge. Aqui o Daniel Donnes é envenencido mais uma vez, aqui é um avião, né, por dentro do avião. Eu, por um momento eu achei estar dentro de um TIE Fighter, mas não é o caso. Aqui é um avião da Segunda Guerra mesmo. Ah lá, mais uma cena de Ação dos Cavalos aqui no metrô legal, Indiana Jones, e aqui uma referência à cena clássica da arma, que até foi parodiada no Star Wars, por ele mesmo, como Han Solo. E agora volta aqui mais uma versão, onde Indiana Jones, é o Sala que tá atrás dele? Não, é o outro cara. Ah lá, parece um encontro de malfeitores internacionais, tem até um cara igual o Komeini aqui, e tem um mafioso, tem várias pessoas do mal aqui, de vários países, e eles apontam todos pra Indiana Jones. Muito bom. Muito bom, cara. Cara, eu achei que tá, tá, tá um filme mais Indiana Jones, né, tá um filme com espírito mais Indiana Jones, não tem um jovem Indiana Jones pra passar o bastão, aquele negócio que ele pegar o chapéu no final do Caveiro de Cristal realmente tá certo, porque ele ainda é o Indiana Jones, o Shia LaBeouf, graças a Deus, não virou o novo Indiana Jones, e adorei, adorei. O que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais a Segunda Cultura Pop, e depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.